Música Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fabi Adante mudando tudo Eu estou aqui no ponto final do ônibus 104 Bairro das Indústrias E eu vou mostrar tudo para vocês Comércio em local, reivindicações, tudo Inclusive essa senhora aqui Ela vai falar a experiência dela morando na terceira etapa Desse loteamento Sim, gente, isso aqui é um loteamento Que fica dentro do bairro das Indústrias É o loteamento Mumbaba Que já foi chamado de Cidade Verde E agora é chamado de Mumbaba Então ela mora na terceira etapa E para chegar na terceira etapa Ela tem que descer aqui nesse ponto final E no ponto final ela pega o ônibus Para essa terceira etapa Que eu acho que é o ônibus 115 Antes tinha um ligeirinho Mas eu vou explicar isso tudinho Já já para vocês Vem comigo que o vídeo hoje está mais que especial Música E cá estou no final dessa avenida aqui Que é a Avenida Cidade de Cajazeiras De esquina para essa escola Que é a escola Anaí de Beriz E justamente por trás dessa escola Fica o ponto final do ônibus 104 O bairro das Indústrias E para quem chegou agora Quem caiu aqui de paraquedas A gente mora em João Pessoa Capital da Paraíba Justamente nesse bairro aqui Que fica o loteamento Cidade Verde Fica dentro do bairro das Indústrias Esse ônibus que vocês estão vendo agora É o ônibus 115 Tem o 104 Tem o 115 Tem o 1001 E esse é justamente o 115 Ele vai dar um rolê bem grande Vai lá na terceira etapa Justamente aquela senhora Que eu mostrei no começo do vídeo Ela estava esperando esse ônibus Só que eu gravei antes Ela não tinha chegado Esse ônibus já estava passando Quando eu fui entrevistar ela Esse ônibus já tinha passado Ou seja, ela esperou um tempão lá Pelo 115 Que é o único ônibus Que vai para a terceira etapa Então ele passa na terceira etapa Vai para a parte do Distrito Industrial Que é a parte das indústrias aqui Do bairro Para primeiro pegar a BR E ir para o centro de João Pessoa Gente, é um rolê grande, viu? Quem mora aqui sabe Só quem mora no bairro das indústrias Sabe o perrengue que é E quem depende de ônibus Se você tem um carro Se você tem uma moto Aí você, né? Está de boa Você pega a BR Vai pelo acesso oeste Mas para quem depende de ônibus Olha, o rolê é grande Porque o 104 Ele faz também o itinerário Gente, ele passa no Vieira Diniz Que é outro bairro Jardim Veneza Cruz das Armas Já Guarib Gente, para chegar no centro Olhe Haja paciência E agora eu quero saber de vocês Me conta Vocês moram perto do centro Vocês moram distante do centro Da cidade de vocês Me conta aqui nos comentários Se vocês moram perto Ou distante do centro Aqui é a Delícias da Ione Que serve quentinhas Almoços E eu vou mostrar para vocês Mais para frente Mas antes disso Esse rapazinho aqui, gente Ele pediu para ser filmado Perguntou se era um canal de TV Eu disse que não Não era um canal de Youtube Ele sabe Mas me filma aí Está filmado, tá rapazinho? E eu também vou filmar Essa parte aqui Que é a sorveteria E essa sorveteria tem uma peculiaridade É o melhor atendimento aqui Do Cidade Verde Mumbaba Como é mais conhecido O melhor atendimento É nessa sorveteria aqui E cá estamos Já no ponto final Do ônibus 104 Bairro das Indústrias E eu estou fazendo aqui Um panorama aqui De como está agora Gente, quando eu cheguei Para comprar meu terreno Lá na terceira etapa Não tinha nenhuma casa aqui Eu comprei meu terreno Lá em 2008 Isso aqui tudo Era barro, gente Tudo Não tem aquela parte aqui Lá na frente Que é barro Pronto Era tudo dessa forma Não tinha calçamento E eu dependia do ligeirinho Que era um ônibus Que na verdade Era bem devagarzinho Mas o nome era ligeirinho O 115 Ele não ia até a terceira etapa Então a gente dependia Desse ligeirinho Que demorava também Já demorava na época E eu ficava aí Esperando Um tempão Para primeiro ir lá Para a terceira etapa Botar a mão na massa E ajudar a construir A minha casa E nesse loteamento aqui O que mudou de verdade De 2008 para cá Foi a questão populacional O loteamento Triplicou Em questão de população Mas os ônibus Continuam fazendo A mesma coisa Causando aqueles Mesmos transtornos Que quem depende dele Sabe como é que é Para você ir para a sua casa Que você mora Na terceira etapa Você sabe O quão demorado é Esperar esse ônibus aqui E é a questão da senhora Quem mora em João Pessoa Quem mora em João Pessoa Sabe como é que é O ônibus 104, 1001 e 115 É ônibus É ônibus na maioria das vezes lotado E você pega Você não se senta Às vezes passa o dia todo Em pé trabalhando E chega na terceira etapa Para chegar na terceira etapa Você ainda tem que parar Aqui no ponto final Do 104 Esperar esse ônibus Para primeiro chegar Ao seu destino final E ir para casa Infelizmente Essa é a realidade De quem mais precisa E a culpa não é dos motoristas A culpa é a responsabilidade total Dos empresários Que não olham Para a população Para quem mais precisa Só querem saber de que De lucro E lembrando Que a passagem de ônibus Aqui em João Pessoa É R$ 4,90 Não é barato não Gente Mas simbora agora Falar de coisa gostosa Falar de coisa deliciosa Gente Aqui no ponto final Vocês lembram Que eu mostrei A avenida Cidade de Cajazeiras Então aqui gente É o final da avenida Cidade de Cajazeiras E fica esse ponto Dessa mulher incrível Dessa empreendedora Que é a Ione Ela serve quentinhas Serve almoço aqui também E posso afirmar Enquanto cliente Que o almoço dela É delicioso gente Você sabe aquela quentinha Com gostinho de casa Com aquele temperinho Delicioso Sabe É uma comida Que você não vai encontrar Em lugar nenhum Com esse gostinho Só aqui mesmo Eu posso afirmar Enquanto cliente Eu sou consumidora Tá gente Então Feijoada Fava É muita coisa E muda Os cardápios Daqui a pouquinho Ela vai dizer Que o que tem No cardápio dela São cardápios variados Cada dia Tem uma coisa diferente Você não vai Comer a mesma coisa Todos os dias Tá gente Então É muita comida E o preço E o preço Você vai ficar De queixo caído Porque o preço Gente É aquele precinho Que cabe no bolso De todo mundo Então Vale muito a pena Conhecer Se você mora No bairro das indústrias Se você tá de passagem Aqui pelo bairro das indústrias Em João Pessoa Na capital da Paraíba Venha aqui conhecer A Delícias da Ione E esse aqui É um dos clientes Ele falou um pouquinho Sobre a experiência dele Enquanto cliente Dessas quentinhas deliciosas Ele vai falar agora Com vocês Oi Boa tarde pessoal Estou aqui na Ione Aqui no almoço Compro ela Há bastante tempo E Eu aconselho Que Se quer uma comida De qualidade Pode vir aqui na Ione Ô barata Pode vir aqui Que eu recomendo Já tô com a minha quentinha Na mão E agora Ela vai se apresentar Pra vocês A responsável Por todas essas delícias Que eu acabei de mostrar Olá Meu nome é Ione Sou empreendedora Trabalho com quentinhas Almoço Quentinhas a partir de 11 reais A gente trabalha De segunda a sábado Faz entrega Não cobramos a entrega Só aqui no bairro das indústrias A gente entrega Aceito cartão de débito De crédito Pix E temos cardápios variados Aqui Na segunda-feira A gente tem pirão de costela Na terça A gente tem feijão preto E outras opções De carne E na quarta Tem rubacão Na quinta Feijoada E no sábado Temos favo Viu Temos uma favinha Bem no capricho A partir de 12 reais A fava Tem várias Várias opções De comidas E mais uma vez Indicar aqui A quentinha da Ione As delícias da Ione Se você mora Aqui no bairro das indústrias Vocês gostaram Gente Vocês tem Algum lugar Que vocês gostam De almoçar Que você Lembra daquele temperinho Vocês gostam Me conta aqui Que eu quero saber E agora Vamos conhecer Essa outra Empreendedora Que tem um comércio Ao lado da Ione Simpaticíssima Adotou esse doguinho Tão lindo Gente E ela é maravilhosa Ela vai se apresentar Agora pra vocês Olá Meu nome é Anne Eu tenho uma sorveteria Sou empreendedora Aqui no bairro das indústrias No ponto final Do 104 Ao lado da escola Naí de Beiriz Minha sorveteria É bem diversificada Tem um sorvete De bola No cascão Todo gosto Do cliente Tem um sorvete Pote Picolé Garrafinha Geladinho Milkshake E açaí Preço bem popular Aceito o cartão Aceito o Pix Crédito Débito Estou aberta diariamente De 10 da manhã Às 9 da noite Domingo a domingo Feriado E aí tem mais uma Viu Tem promoções Semanalmente Para os clientes Então compareçam Podem vir Vocês vão amar E se você chegou até aqui É porque você está gostando do vídeo Então se você não deixa o teu like Deixa teu like Deixa teu gostei Deixa teu curtir Que é tudo a mesma coisa E se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Porque toda semana Tem vídeos com lugares Pessoas e histórias interessantes E por falar em histórias interessantes Vamos contar a história desse casal aqui Aliás vamos contar não Eles vão contar a história deles É um casal Jovens empreendedores E essa aqui é a obra de arte deles É o que eles trabalham Eles vão contar para vocês Daqui a pouquinho Mas antes disso Gente comenta aqui Você já teve algum comércio Você já teve alguma empresa Você já começou o seu próprio negócio Você tem o seu próprio negócio Que ramo você trabalha Comenta aqui nos comentários Se você já teve algum comércio Por menor que tenha sido Eu já tive alguns Se vocês quiserem um vídeo Falando sobre esses comércios Que eu tive Que foram pequenos Mas eu já tive sim Comenta aqui E se vocês querem que eu vá Para outro bairro Comenta também Mas agora Eles vão se apresentar para vocês Eu sou o Westerley E eu sou a Vitória E nós somos empreendedores Trabalhamos com impressão 3D Chamada Westerley Studio E nós trabalhamos com Comendas de personagens E alguns personalizados Nós começamos como hobby Trabalhar com impressão 3D Vimos que é uma tecnologia nova Que pouca gente conhece E que traz bastantes possibilidades De produtos E vimos nisso A oportunidade de começar a empreender E fazer uma renda a partir disso Qual o Instagram? É oeste3d.studios Aí nós fazemos Nós começamos com produtos Da linha Geek Que acham de super heróis Hulk, Miser Maravilha, Deadpool A gente faz itens para cosplay Essas coisas Mas também Como eu disse Como a impressão 3D Possibilita um grande Leque de possibilidades Aí nós investimos também Em produtos para decoração Maquetes E diversas outras coisas Letreiros personalizados Com seu nome e profissão Vasos para decoração Aceita cartão Aceita cartão, pics Qualquer ideia que você tem E com certeza Como impressão 3D É possível E a gente consegue realizar E eu fiquei impressionada Então já segue eles Lá no Instagram Tá gente Olha só Que coisa incrível E vocês já podem clicar Nessa playlist aqui Gente Para maratonar Essa playlist É uma playlist Especial Fabflix Vai lá maratonar Porque os vídeos São maravilhosos Espero que vocês tenham gostado Um abraço Um beijo E até o próximo vídeo